Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com as notas de atualização da versão 36 No caso, aqui o primeiro vai ser o vídeo, tá? Eu vou mostrar um vídeo da NK da versão 36 aí Que vai introduzir a novíssima torre Domador de Férias ou Domador de Bestas Eu espero que seja assim a tradução, e aí a gente vai um pouco no edit pra complementar alguma coisa ou outra que eles não mostraram aqui no vídeo, tá? Lembrando, eles ainda não soltaram a parte de buff e de nerf, nem de atualizações futuras, tá? Quando tiver essa parte, eu pretendo trazer também aí no canal, certo? Então vamos pro vídeo aqui, só um ponto muito importante Eu não vou deixar com áudio aqui por questões de direito autoral e tal, vou preferir ter certeza que eu não vou ter problema Mas na descrição vai tá o link desse vídeo aqui da Ninja Kui, caso vocês queiram ouvir o carinha aqui falando, tá? Eu vou dando gol porque ele enrola aqui falando que vai ter atualização e tudo mais E que vai introduzir a torre aí que faz 5 anos que eles vão ter uma torre totalmente nova, tá? No Bloom saiu, por exemplo, metralhadora de dardos, mas já tinha em outros jogos, né? E olha aí Saca o garoto, saca o garoto Olha, trajado, tá? Temos duas piranhas ali com ele, um dinossaurinho e uma aguiazinha, né? Uma pequena ave de rapina aqui E olha só, suporte monkey, ou seja, macaco de suporte, da classe suporte Olha lá, ele tá batendo aqui, melee, ele tá batendo corpo a corpo, igual salda Tem mais heróis, né? Eu acho que nenhum... Taxinha, taxinha é uma versão melee, né? Então ele bate corpo a corpo ali Aqui no dinossauro, ó, reparem, eu vou até voltar um pouquinho, ó Ele tá batendo aqui Com o dinossauro ele não bate mais Ele erga o cajadinho dele mandando o bicho, né? A besta ali bater pra ele E vocês repararam também? Que ele tá encostadinho na água pra poder fazer a versão da água aqui, ó Deixa eu voltar um pouquinho A versão da água tá encostada na água, ó E o efeito da hora, tá? Mano, vou voltar de novo, cara O efeito aqui ficou muito bom, ó Ele pega o blue e ele vai arrastando dando dano pra água, cara Sensacional E ó, olha essa parte que importante Merge, ou seja, fusão Eles mantiveram isso Tinham falado que iam cancelar por causa disso Mas na verdade só adiaram Porque realmente tava mais difícil pra eles Tem uma característica se assemelha às paragons aqui Mas não é exatamente a Olha lá, o caminho de cima ali, ó Needs water, ou seja, tinha que tá grudadinho E cara, olha lá O dinossauro rex você pode fundir Ou seja, deixar ele melhor Usando esse velociraptor aí E é o que ele vai fazer, ó É aqueles joguinhos que você faz dois igual e vai juntando? É basicamente isso, ó E sim Caso vocês estejam se perguntando É igual o Paragon Aquele negocinho ali É tipo um nível de excelência Que deixa a torre melhor E temos um novo sistema no jogo Que vai ser tipo um desafio diário Coisas do gênero Eu acho que vai ser Eu não sei se vai ter todo dia, tá? Porém, temos essas aqui Ao menos Pelo menos uma vez Pra serem feitas Epic Beast Quest Que é pra fazer Pra liberar O Beast Handler Essa do Striker Jones Que é pra ganhar uns quentinhos ali De dinheiro de mamar E o do Quincy Que é pra ganhar poderes Ou seja Tem tarefinhas pra você fazer ali dentro Quests É missão mesmo Pra você ganhar Essas recompensas E ó Por exemplo Do Striker Jones É fazer uma corrida E essa corrida ali no cubismo Em até 6 minutos e 23 segundos Então se você fizer em menos tempo Você vai ganhar esses quentinhos De dinheiro de macaco Cara Isso aqui eu espero E eu acredito Que vai ser bom Principalmente pra iniciante No jogo, tá? Porque é um jeito De ganhar um dinheiro de macaco Que acelera o progresso aí Beast Handler E Morr Que é as três missõezinhas Que você tem que fazer Pra liberar ele Novinho mapa Seguinte, guys Ele é do Monk de Seus Que eles brincam lá Que é da parte do evento Da Odisseia E se vocês separarem Tem uma entrada E uma saída Porém vem dos dois lados Tem tanta seta verde Quanta seta vermelha Aqui dos dois lados E tá vendo Essa piscina Que brilha aqui Não parece um olho? Porque é um olho Eu não sei Se esse número aqui Esse 6 Tem a ver Mas Ele de momentos Nesses momentos Ele fecha Deixando todas as torres Que tá ali Desabilitadas E depois de um tempo Ele abre E essas torres Voltam aí pro jogo Basicamente É isso aí Como vai funcionar Exatamente em jogo Eu não sei Eu só sei dessa informação Do mapa E assim Tem bastante água Porém essas árvores Atrapalham Se vai dar pra limpar Essas árvores Não sei Ó Itenzinhos da loja de troféu Lagostinha no BFB Cara Ou seja Já temos o Baiacu No Moab Lagostinha no BFB Zoemidia ainda não Temos um peixe Tubarão temos O DDT Temos um tubarão E o Bad Temos a baleia Ou seja Vai faltar só Zoemidia pra ter um aquático De skinzinha aí Mas Aquela questão de comida A gente ainda tem Tanta abóbora de Halloween Quanto a melancia Pro Zoemidia né Ficou da hora Olha esse aqui Que lindeza gente Mano Isso aqui Ficou muito bonito Eu Eu só não vou comprar Instantaneamente Esse banner Por conta do evento De Páscoa Por mais que eu Acho que eu tenho Troféu suficiente Pro evento de Páscoa Completo Eu quero esperar O evento de Páscoa sair Depois do evento de Páscoa Se eu tiver troféu Pra comprar esse banner Eu vou comprar esse banner Cara Lindeza Lindeza Isso E ele tá falando Que vai ter sim Nerfs E buffs Nessa atualização Mas que ainda Vai acabar saindo Nas patch notes Nas notas de atualização Que é o que eu comentei Pra vocês Que ainda não tem E eu vou tentar trazer Assim que tiver Liberado Beleza É isso O videozinho dele acabou Acabou aqui Vamos pro reddit Então Aqui temos o reddit Dublunch E ele traz as informações Um pouco Pouquinho Não um tanto assim É A mais que o vídeo Principais recursos A torre nova Como a gente já citou Aí eles comentam aqui As coisas que eu falei De torres a cada 5 anos Tudo mais E aí eles comentam aqui Algo que eu achei De veras Interesting Essa torre joga E ganha poder De uma maneira Completamente única Há compensações Intencionais Ao longo do caminho Você precisa escolher O momento certo Para ameliscar As bestas Ou seja Fazer um merge Como qualquer outra torre As bestas mais separadas E de menor poder São situacionalmente melhores Então Até o posicionamento Talvez Do jeito que você colocou Ali os biches handler Mude Na hora de você Juntar eles Tá Se for isso aqui mesmo Ele vai ser Muito mais complexo Do que a gente Tava achando E aí ele comenta aqui Que demorou muito mais Para fazer a torre Do que eles esperavam Justamente por conta Dessas complexidades Que eles estavam Adicionando Certo Missões Que é aquele que mostrou lá E aí temos então Polifemo Que é o mapa novo Ali como vocês viram Eles comentam Da parte ali do olho Que eu comentei para vocês Bonitinho Ok Temos novas conquistas Que é Sitequest World League Training Que deve ser Coisas relacionadas Ao Essas coisas Update Ao mapa novo Ou ao próprio Beast Handler World League Training Deve ser o Beast Master E o Site Quest Deve ser das missões Ter feito todas as missões Mas ó Novos itens Da loja de troféu Uma coisa que nós mostrará No vídeo A taxinha Tá A taxinha Vai ganhar Literalmente Um Soniczinho Um Soniczinho De animal de estimação Cara Se esse bichinho Não vier da azul Eu vou ficar muito triste Porque aí seria Uma referência Perfeita ao Sonic Podia vir vermelho Também Para ser o Knuckles Podia ser vermelho Se ele vier preto Eu vou chamar ele de Shadow Como referência ao Shadow Eu vou Mas se vier de outra cor Além dessas Aí ferrou Porque é os três Que eu conheço do Sonic Ali que é igual ao Sonic Tá Temos aqui os avatares Tem mais avatares Do que tinha Ali no Coisa Que eles mostraram No Necromancer Mas tem de Dardo Do Lich E da Adora Temos o bannerzinho Que é aquele lá Do Avatar Da Fúria Que mostrou pra vocês E que ficou muito bom E temos aqui ó Projéteis de explosão Alchemist Flower Ah esses dois é por tempo limitado Tá Isso aqui é uma mudança No Do Alchemista Mas isso aqui É ter Stunting Também Tá E um bannerzinho Que a gente não sabe como é Mas eu acho difícil Ficar melhor que aquele outro Vamos ver Vamos ver E novas coisas Pro território contestado Tá Por enquanto é só isso Da atualização Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero que vocês estejam Na esperança Que essa atualização Seja tão boa Assim como eu Porque eu tô feliz com ela Eu tava triste Que ela tava demorando demais Tá Vou ser sincero pra vocês Mas agora eu tô no hype Tô no hype E é isso Eu espero que vocês também estejam Qualquer coisa Deixem aí nos comentários Vou terminar por aqui Um abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau